Eu me importo com você. Com o que pode ser bom para você. Acha que ir ao asilo lhe faz bem? Acho que sim. Você já reparou como se debatem tantas dúvidas? Nunca diz sim ou não. Mas acho que sim ou acho que não. Ou então, não sei. Talvez. Eu sempre fui indecisa. Não quando se colocou no meu carro. À frente do meu carro, na fazenda. Me dizendo que havia rompido o noivado e aceitando uma proposta de casamento em menos de 24 horas. Você sempre me lembra desse dia. Eu acho que foi o único dia em toda a minha vida que eu tomei uma decisão. Ainda não tivemos uma semana inteira, desde que chegamos a esta casa, sem uma contrariedade. Sem uma oscilação do seu comportamento. E essa instabilidade permanente é que nos confunde a todos. Eu sou um fracasso. Não diga isso. Certamente não existe uma mulher nessa cidade que não deseje meu lugar. Laurita, sua irmã germana, agora a Lúcia e principalmente minha prima Adélia. Elas me lembram a todo instante a grande oportunidade que estou perdendo de ser feliz. Com licença. Telefone para o senhor. A senhora Filomena. Ah, não! Prima Filomena, agora não! Ela consegue ser inoportuna até mesmo quando telefona? Eu tive um dia péssimo hoje. Almocei, negócios, dinheiro, contratos. Chego em casa e você nunca está bem. E por mais que eu me esforce, por mais que eu procure compreender... Eu não me considero um homem perfeito. Mas acho que sou atencioso. E tenho demonstrado muito boa vontade. Uma Filomena, agora diga... Eu acho que o primeiro dever de uma pessoa que não se sente bem... É procurar ajuda. Um médico, uma casa de saúde. Se quer passar uns tempos na fazenda, está bem, eu concordo. Se é Paris ou Londres, você me diz que nós vamos para Paris ou Londres. Se quiser internar-se, providenciamos isso também. Mas estamos retrocedendo. Você está mais problemática a cada dia que passa. Começou, todos aqui falavam em Alice e isso aborrecia você. Agora é você que falha Alice o tempo todo. Além de criar dúvidas, alimentar desconfianças. Santo Deus, será que você não pode por um momento se parecer um pouco com sua prima velha, tão simples e direta? Ou então com Lúcia que é tão independente? Você perdeu a saúde, a aparência natural, os gestos espontâneos. Não sabemos nunca quem você está procurando ser ou agradar. Não sabemos sequer se você está sendo honesta com você mesma. Você confundiu sua personalidade e daqui a pouco nem mesmo você saberá quem é. E isso pode ser a loucura. É o seu primo Miguel. É a criada Isabel. É a fazenda, sua mãe, o ar da montanha. Está bem. Você pode ter tudo isto de volta se quiser. Mas você escolheu. E eu não posso imaginar quem é escolhido sem pensar. Eu fui o escolhido. E comigo muitas coisas estão incluídas. Essa casa, minha irmã, meus amigos, meus criados. E até mesmo esse retrato. Principalmente esse retrato. Um homem não é o que ele tem pela frente apenas. Um homem é também o que ficou para trás. É a memória, as lembranças, o passado, enfim. Coisas tão importantes quanto os planos para o futuro. Você casou com Roberto Stein. Viúvo de Alice Stein. E eu não enganei você. Um momento sequer, desde o primeiro dia em que a vi. Mas eu imaginei que você pudesse me lutar. Que pudesse me fazer esquecer. Ou pelo menos atenuar as lembranças de uma morte tão recente. Que me despertasse para o futuro. E que ela, Alice, só tivesse significado no passado. Mas não. Ao contrário disso. Nunca Alice esteve tão presente nesta casa como agora que você está aqui.